Oi! Enquanto esse vídeo tá passando, eu vou contar uma vergonha que eu passei, que poucos sabem. Estava eu e a minha prima, já tava de noite e eu fui atravessar a pista, quase chegando em casa, gente. Aí eu esperei o carro passar e corri. Eu sabia que tinha uma calçada do outro lado, só que o chão tava todo muito escuro. E a minha prima me acompanhando. Enquanto eu tava correndo pra chegar do outro lado, de repente o chão sumiu. Eu fiz isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu caí no bueiro. Mas na hora não teve graça, porque doeu. As minhas pernas ficaram pra dentro do bueiro. Meu peito bateu no chão e a mochila passou por cima de mim. Ou seja, eu fiquei igual um sapo no chão. Aí a minha prima, uma pessoa gentil, que ajuda o próximo, olhou pra mim, botou a mão na cintura e falou UÉ! LEVANTA! Aí eu tirei minha perna do esgoto, levantei. As minhas pernas tudo machucadas, minha calça toda suja. Eu tava com tanta vergonha que a dor não importava. Eu só queria ir embora. Aí a minha prima olhou no fundo dos meus olhos e perguntou, você tá bem? Aí eu mancando, falei assim, ai tô bem. Ela começou a rir. Ela não riu pouco, ela riu muito. Aí a gente chegou em casa, vi pro banheiro pra lavar os meus machucados. Foi o tempo que a minha prima utilizou pra contar pra todo mundo da minha família, pra todo mundo que ela conhecia. Falou só ela postar nos stories que eu tinha caído na merda do bueiro. Quando eu desci pra falar com o povo da minha família, eu já tava conhecido como Ratatouille. Mas eu não guardo o rancor da minha prima não, tá tudo bem. Oi. Estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com o meu celular descarregando. Vem pra alegria do pobre, hein? Veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já tava perto. Aí quando eu fiz sinal, já tava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo. Pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse... E vi que ele tava achando muito estranho, com a mão no bolso. Tava agitado de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por 4 reais na feira. Botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dá pra perto de mim, era dois que eu dava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar na minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado, com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele... Pô, me deixei em paz, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim... E qual é a minha nota de barola? E começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu sem ver número, sem ver nada. Fui pro meio da rua, praticamente. Fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo. Mas com o celular do bolso, é! E a noite maravilhosa tava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas tavam dando tão errado nesse dia, que só de lembrar dá vontade de socar. Oi! Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês a maior briga que eu já vi na escola. Que entrou uma menina na minha turma, que ela se achava abrabona. Ficava tratando todo mundo mal. Eu e minha amiga só aqui, ó, na observação. Porque o mundo não gira não, ele capota. Tava eu e minha amiga sentado no refeitório. A gente já tava levantando pra ir embora. Isso começou uma conversa entre as meninas de que a aluna nova tinha pegado o famosinho da escola. Na mesma velocidade que eu e minha amiga levantamos pra ir embora, a gente sentou de novo pra ouvir a conversa. O famosinho que a menina nova tinha pegado namorava uma menina do nono ano. E não namorava qualquer uma não, tá? O apelido dela era Júlia Furacão. Não demorou cinco minutos pra uma das populares espalhar fofoca pra escola inteira. A gente só ouviu um barulhão. Era a Júlia, do nono ano na nossa sala. Ela foi direto e reto na menina nova. Apontou o dedão na cara dela e falou assim, Tu que é talarica, né? Abrabona. Na hora da saída a gente se vê. E eu e minha amiga só aqui assim, ó. Isso, isso, isso. Então quando a nossa turma saiu, a rua em frente à escola tava cheia. Foram dois minutos de conversa. Elas já estavam quase se resolvendo. Aí a Júlia Furacão falou assim, Ó, abre teu olho porque na próxima tu vai ficar careca. É menina nova em vez de calar a boca? O E falou assim, Não fica me ameaçando só porque você tomou chifre não, tá? E as duas começaram a brigar. Aí depois de um tapa aqui, um soco aqui, uma mordida ali, a Júlia enrolou a mão no cabelo da menina nova. E começou a girar ela. E depois soltou. A luna nova rolou, caiu no chão. Aquilo lá tava perfeito. No outro dia a mãe da luna nova fez um barraco na escola. Tô gritando pelos corredores, jogou a carteira no chão, falou que ia processar a escola. E processou mesmo, tá? A diretora foi em todas as salas. E falar que tocar no nome da luna nova tava proibido. Que o assunto da briga tinha que morrer. A Júlia Furacão foi expulsa. E a luna nova, que eu não posso falar o nome por causa dos processos que a escola tomou. E por causa da proibição da diretora. É Letícia, gente. Ela sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar nada sobre ela. Oi. Vou contar pra vocês o dia em que a minha turma fez um professor ser demitido porque ele assediava as meninas. Quando esse professor colocou o pé dele na sala de aula, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque ele fazia umas brincadeiras e umas piadas que ele não deveria estar falando pra meninas de 3 a 14 anos. E se eu pudesse, eu falaria o nome desse professor aqui. Rodrigo. Ele foi ensinar um negócio pra minha amiga, botou a mão na cintura dela e chegou ela pra perto dele. Nisso, eu e ela começamos a lacrar pra cima dele. Aí ele fez o sonso desentendido. Aí na hora do recreio, a gente deu uns de representante da sala. Juntamos as meninas e começamos a falar o que a gente achava do professor. Cada uma delas foi falando alguma coisa que já tinha acontecido. E a gente percebeu que tava mais sério do que parecia. Ele mandava direct pra uma das patricinhas da minha sala. Tinha print de tudo que eles falavam. Todas as cantadas. Eu olhei pras meninas e falei assim, Bora, galera, mulheres, vamos falar com a diretora. Nessa época, ainda era a diretora Lúcia. Ela começou a querer passar pano pra ele. Falou que só ia conversar com ele e que não ia mais acontecer isso. Como nós éramos apenas alunos, voltamos todos tristes pra sala de aula. Só que não, né? Aí a gente voltou pra sala e fizemos um combinado com a turma toda. Nós fizemos greve do silêncio. Fizemos um bilhete e colamos em cima do quadro. E nele tava escrito, Essa turma permanecerá em silêncio até que o professor Rodrigo pare de dar aula. Aí embaixo do título tinha hashtag assédio é crime. Nós éramos a pior turma da escola. E nós ficamos calados o dia inteiro. Aí alguns professores se juntaram e foram falar com a dona Lúcia. Aí no outro dia, na primeira aula, a dona Lúcia chegou e falou assim, Gostaria de avisar a todos que o professor Rodrigo não está mais na escola. Pois eu tomei as devidas providências. Aí começaram a bater palma, gritar, pular. E eu e a minha amiga assim, ó. Nós fomos vistos como uma turma muito unida. E recebemos parabéns de todo mundo. Uma semana a gente ficou pior do que tava antes. E voltamos a ser a pior turma da escola. Enquanto a receita passa, vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Gente, eu saí do meu curso e tava indo pro ponto de ônibus. Eu tava passando na frente de uma escola, né? E tava no horário de saída das crianças. E teve um grupinho específico que me acompanhou até a rua do meu ponto. Mas eles estavam na minha frente. Toda hora estavam olhando pra trás e rindo pra mim. Mas eu não estava cagado, não estava com o nariz de palhaço. Aí eu pensei, me reconheceram do TikTok, né? Aí uma daquelas crianças que só pode ser do sexto ano, olhou pra trás e fez assim, ó. Aqueles atribulados cebosos apertaram o interfone e saíram correndo. No momento em que eu passei em frente à casa, alguém abriu o portão. Aí saiu uma velha gritando, um velho com um pedaço de pau na mão e um pincher. Aí eles começaram a gritar comigo, mandando eu caçar o que fazer. Aí eu tentei me defender e eles foram aumentando a voz deles. O povo na rua começou a olhar uma humilhação. Eu comecei a ficar nervoso, suar frio e falei assim, calmamente, porque eles eram idosos. Escuta aqui, eu já falei que não fui. Foram aqueles pivetes daquela escola lá em cima. E se vocês continuarem me ameaçando e gritando comigo, eu vou ligar pra polícia. Aí eles falaram que eu estava desrespeitando eles, que eu estava falando alto com eles. E que era mesmo pra eu chamar a polícia. Nem o número da polícia eu sabia. Por fim, eles desistiram e entraram pra dentro de casa. Eu revoltadíssimo fui andando, né? Seguindo o meu caminho. Mas fui embora feliz, porque eu não perdi a minha razão, entendeu? Até aquele momento, voltei três casas. Apertei o interfone dos idosos de novo. Corri como nunca antes. Mas gente, não aperta a campanha dos outros e sai correndo não, que é sacanagem. Eu fiz no calor do momento, entendeu? Me arrependo e não faria de novo. Não me arrependo nada, faria assim. Oi. Gente, eu saí do dentista e no caminho pro meu ponto de ônibus eu passei numa praça. E a praça estava lotada de criança. Até que uma menininha passa por mim quase quebrando o pescoço e faz assim. Ela começou a gritar, falando que me conhecia do TikTok, que não perdia uma fofoca. E passou uma dupla de crianças. Aí o menino me encarou, olhou dentro da minha cara e falou assim. Aí, tu é o menor do TikTok, né? Aí a fama começou a subir na minha cabeça. Eu falei assim. Sou eu mesmo. Aí ele cruzou os braços e falou assim. Então prova que é você. Aí eu falei assim. Não preciso provar que sou eu. Só falei isso porque o meu celular estava descarregado. Não tinha como eu mostrar pra ele. Aí ele falou assim. Viu, é fake. Eu sabia que não era você. Aí eu levantei a minha mão assim. Olhei no fundo do olho dele. E fiz assim. Oi. Aí ele surtou. Pediu pra tirar foto. Me deu um abraço. Aí um monte de criança começou a se reunir em volta de mim. E a situação foi fora de controle. Mas que eu já tinha tirado umas 10 fotos. Chegou um pré-adolescente se gravando e eu aparecendo lá atrás. Falando assim, ó. Aí, irmãzinha. Tá vendo aquele meu lá atrás? É o do TikTok. Aquele chatão fofoqueiro que tu assiste. Encontrei ele aqui na praça. Não aguento mais ouvir a voz dele. Mas no final, quando todo mundo já tinha tirado foto comigo, veio ele. E pediu pra tirar foto comigo. Aí sabe o que eu fiz? Tirei. Provavelmente ele assiste meus fofocos aqui também. Porque ele falou o meu nome. Seu Maria Fifi. Eu falo mesmo. Depois de conversar horror e tirar foto com todo mundo. E fofoca. Deixar pra galerinha e fui em direção ao meu ponto de ônibus. Aí uma menininha veio gritando. Puxou o meu casaco. E falou assim. Oi, meu nome é... Tananã, tananã, tananã. Que eu não posso falar pra não expor o nome dela. É Sofia. Eu falo mesmo. E eu tenho uma história. Uma fofoca que aconteceu comigo lá na escola. Muito engraçada. Você pode contar no TikTok, por favor? Só que assim, as fofocas que eu conto aqui são minhas, do meu irmão ou das minhas amigas. Só que eu contei a história de seguidor aqui. Eu perguntei pra ela qual que era a história. Porque se fosse muito boa, eu ia contar. Aí ela falou assim. É do dia que eu tava com dor de barriga e me caguei na escola. Aí eu olhei pra ela de baixo pra baixo, porque ela era baixinha. E falei assim. Meu Deus, me manda essa fofoca agora. E assim que eu receber a história completa, a primeira coisa que eu vou fazer é vir fofocar pra vocês. Oi, eu vou fofocar pra vocês no dia em que a pior turma da escola ganhou, através de uma gincana, um passeio gratuito pra um zoológico em outra cidade. Minha turma tava junto normalmente. Aí veio a dona Márcia. Explicou pra gente que a turma campeã ia ganhar um passeio pra um zoológico tudo gratuito. Aí ela pediu que, através de uma votação, a turma escolhesse quatro pessoas. E esses quatro alunos dessa sala representariam a turma na gincana, respondendo as perguntas e subindo pontos até ter um campeão. Os quatro alunos que foram escolhidos na minha sala. Eu só vou contar um deles pra vocês, que sou eu. Sim, gente, o pessoal me escolheu. Eu podia até ser fofoqueiro, boca aberta, boca de caçapa, boca de leão. Mas eu era um fofoqueiro nerd. Os outros três alunos que foram escolhidos, eu nem vou falar o nome deles. Porque é um mais insuportável e mais chato do que o outro. E o dia que eu tocar no nome deles é porque eu tô maluco. Tinha a Julia, a riquinha da minha sala, se achava, mas ela era inteligente. Giovana Furacão, a mais barraqueira da escola, não foi escolhida porque o pessoal tava com medo dela quebrar todo mundo na aula de saída. E o Gabriel, que era chato, palhaço, irritante, entendeu? E só falava de futebol. Gente, que equipe é essa? O nosso time, em comparação ao das outras turmas, tinha inteligência dos quatro juntos de uma porta. A diretora tava feliz porque ela tinha certeza que a gente ia ficar em último lugar. Ela disso aí, com todo o deboche do mundo, falou assim. É, gente, realmente, se esse time tem que ganhar, vou ter que me aposentar, hein? Aí nós quatro, os representantes, tivemos que se juntar depois da aula pra discutir a melhor forma de estudar. E através da nossa conversa, a gente chegaria em um acordo. O único acordo que a gente chegou foi que a gente precisava ganhar aquela merda e a gente só ia ganhar se a gente roubasse. E foi o que a gente fez. Faltando um dia pra Gincana, a Julia, aquele dia de todos os funcionários daquela escola, Chegou no inspetor novato e falou assim. Oi, então a diretora pediu pra fazer mais duas cópias da folha da Gincana de amanhã e deixar separadinho aí que ela já vai vir buscar, tá bom? O inspetor super acreditou. Destrancou a gaveta, pegou a pasta que tava com todas as perguntas, fez duas cópias e deixou em cima da mesa dele. Porque a Julia chegou na sala de aula, ela deu uma piscadinha pra Giovanni e uma piscadinha pra mim. A gente já sabia que era hora de agir. A Giovanni e o Gabriel, de propósito, começaram a fazer um barraco um com o outro. O inspetor desesperadamente foi lá na nossa sala de aula resolver a situação. No que ele entrou na sala, eu saí, fui na sala dele, peguei uma das cópias, dobrei, guardei no meu bolso. Cheguei em casa, pesquisei a resposta de todas as perguntas, passei as respostas todas pra quatro papeizinhos, já que as respostas eram só A, B, C ou B. Levei pra minha equipe no dia e sentamos na bancada pra responder as perguntas. A Gincana começou e a gente acertou um monte de perguntas. Os professores, tudo se coçando. As outras equipes, sem entender nada. E a gente lá, sentado com o papel minúsculo na nossa mão, respondendo quase tudo. Dona Márcia, angustiada, entendeu? Coçando a cabeça, indignada porque a gente tava ganhando. Resultado? Nossa, a turma ganhou! Aí na hora de pegar o prêmio, subiu eu e jogou no flacão. O povo da escola, tudo aplaudindo a gente. Aí na hora da gente descer, eu falei assim pra diretora. Dona Márcia, foi um prazer participar da Gincana. Uma pena que a senhora vai ter que se aposentar, né? Ela tava isso aqui, ó, pra ela surtar. Gente, eu contei essa fofoca aqui pra vocês, mas não é pra incentivar vocês a trapacearem e a roubar, não, tá? Inclusive, eu me arrependo muito. Mentira! Valeu cada segundo passeio. E foi melhor do que a sensação de vitória. A minha turma tocou o terror no ônibus e no zoológico. Foi uma maravilha! Oi! Enquanto a receita passa, eu vou contar a maior briga que eu já vi na minha vida. Estava eu na cozinha, perturbando a cabeça da minha mãe, falando que eu queria me mudar daqui. Só que enquanto eu fazia o show de drama pra minha mãe, a música parou. Eu ouvi uma mulher gritando assim, ó. Ela tá achando que ela tá falando com quem? Nesse momento, toda a vontade de não morar aqui foi embora. Respirei o espírito de fofoqueiro. E eu analisei o campo de batalha pelo buraquinho do muro da laje. Aí, graças a Deus, na frente da minha casa foi onde as duas mulheres se encontraram. Uma delas tava com um neném no colo, mas isso não foi motivo pra ela parar de gritar. E a outra só ficava aqui, ó, jogando cabelo e falando, E aí? Vamos resolver! Só que não ficou só nisso. A família das ambas oponentes começaram a chegar. Então, em questão de segundos, tinha mais de 20 pessoas na rua. Aí a barraqueira amamentadora falou, Eu só não resolvo com você porque eu tô com uma criança aqui. Nisso, o primo da jogadora de cabelo, pegou e falou assim, Então, tira a criança da confusão. Pegou a criança e ficou com ela e falou, Deixa comigo! No instante em que a criança foi retirada, Eles fizeram igual um imó. Bum! E um puxa-puxa. Elas embolaram firme. Nisso, foi família contra família, Porque eles começaram a brigar também. Era voadora pra um lado, Puxão de cabelo do outro, Uma latição de cachorro, Choro de criança, Uma gritaria, Uma decadência, Uma confusão generalizada. Uma maravilha. Por fim, separaram as duas oponentes. Cada uma ganhou um prêmio. A remelegre estava com um tufo de cabelo da matriarca. A matriarca estava com um pedaço de roupa da remelegre. Aí as duas famílias se separaram, Foi uma pra cada lado. Só que como um telespectador, Eu fiquei indignado. E não teve conclusão da história. E ninguém resolveu nada. Aí eu em choque com a situação, Eu entrei dentro de casa, né? Aí minha mãe, Como uma mulher centrada, Que odeia confusão, Sensata e pacificadora, Falou assim, Me conta tudo! E o que eu fiz? Contei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.